O Fado Nasce E não pode dar calor se o calor não for ideia sentida Ninguém pode cantar rindo se estiver sentindo as penas da vida Cantar o Fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Dá-lhe a ladalha a expressão que na dor é refletida E então o coração faz a confissão toda de seguida É como quando se chora, logo se melhora as penas da vida O Fado Nasce e só conseguirá viver Andar nas asas do vento, se quem o canta tiver sofrido a valer Para nem prestar sentimento Cantar o Fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Cantar o Fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser